Fala, meu clã, tudo bem com vocês? Eu sou Vitória Xavier e finalmente, finalmente, depois de muito vocês me perguntarem Vim, já assistiu Godzilla vs Kong e Godzilla e Kong, Godzilla, Kong? Sim! Assisti e agora tá na hora da nossa crítica, então vamos lá! Antes de mais nada, já se inscreve no canal pra fazer parte do melhor... do melhor... do melhor clã, da melhor família da cultura pop, dessas galáxias Já me segue aqui, ó, arroba a Victoria Real pra gente poder ficar pertinho, pra eu poder responder vocês, pra eu poder, né, ficar ali, ó Na DM com vocês, porque quem me segue sabe que eu respondo todo mundo os comentários, as DMs, quando gostam, quando não gostam Enfim, afinal, isso daqui só existe porque eu tenho vocês aí do outro lado, meu clã E agora, eu assisti, né, Godzilla vs Kong, eu não sei vocês, mas eu sou muito fã do estilo, né, da história de titãs Sou muito fã de Godzilla, de Kong, então toda a história por trás, o roteiro por trás, a origem de cada um, né É uma, digamos assim, uma história, uma curva que eu acompanho desde os primeiros filmes e agora a gente Finalmente teve o embate desses dois, que era uma coisa muito esperada e eu continuo sendo Hashtag Team Kong Só pra constar, né, eu sou o Team Kong e não tem jeito, eu amo muito E a gente tem um filme muito focado no entretenimento, ele é entretenimento puro do começo ao fim Não é um filme que se preocupa em trazer camada de personagem, arco dramático de cada um de uma forma muito intensa e densa Muito pelo contrário, Godzilla vs Kong é um filme que é entretenimento puro e é pra você, né, pegar aquele baldão de pipoca E comer e assistir as quase duas horas de duração que tem o filme As cenas são espetaculares, as tretas dos monstrões são espetaculares Visualmente, o filme é muito incrível, é muito bonito Ouço dizer que o melhor de todos que a gente vinha assistindo aí nos últimos tempos, né Em termos de Kong, em termos de Godzilla Visualmente, eles capricharam nas cores, vocês podem reparar nos tons de neon Nos tons que a cena abraça quando a gente tá com o Kong, quando a gente tá com o Godzilla em cena Os momentos de treta, porque a gente tem dois monstros no meio de cidades hiper, mega, super populosas Como é o caso do Japão, por exemplo, Hong Kong E daqui a pouco os caras tão destruindo o prédio, tão brigando É muito difícil fazer essa construção, tem que ter realmente bastante técnica Porque senão fica uma coisa que a gente não compra, né E o grande lance do filme é que a gente abraça a causa, a gente se vê mergulhado realmente nesse filme Toda montagem, né, todo visual, toda parte de efeitos especiais, efeitos visuais Ela é muito bem trabalhada Desde o olhar, desde os detalhes, pode reparar o pelo do Kong As rachaduras do Godzilla, né A parte áspera da pele dele É tudo muito pensado, gente Pra que a gente compre esse realismo na medida do possível E que a gente abrace a história Gosto do fato da gente ter dois mundos paralelos, né A gente tem o núcleo da Millie Bobby Brown E a gente tem o outro núcleo, né Dos cientistas que vão lá pra Terra Oca E que num momento ali, eles não se encaixam Mas eles estão vivendo suas histórias paralelamente Que são trabalhadas também de uma forma muito legal Muito direta ao ponto Gosto de um roteiro que é ágil Que é pontual Que coloca ali o que é, o que não é E não enrola, né Porque a gente tá ali pra ver o quê? Godzilla e King Kong tretando Então, o roteiro é adiantado Tem alguns outros momentos aguardados, né A questão do Meta-Godzilla A gente entende qual é o plano, né Por trás ali da grande corporação Então, acho bacana eles trazerem outras referências Outros personagens E agora é esperar pra ver o que vem por aí Se teremos um novo filme Se não teremos um novo filme Mas, se tiver, com certeza Estarei lá, pleníssima Acompanhando mais uma treta Pra ver quem é o próximo vilão, né Com quem que eles vão tretar agora Vamos aguardar E vocês, meu clã? Gostaram ou não gostaram? O que vocês acharam? Já comenta aqui, ó Já comenta aqui que eu quero saber Um beijo e fui